Voltamos com o Jogo do Poder recebendo o presidente regional do PT, o Austin Coacó. Coacó, você acredita que essa reforma política vai dar uma estabilidade ao governo da presidente Dilma para que ela possa realmente governar? Porque cá para nós, nos últimos tempos, a presidente não tem nem podido governar, dada a gravidade da crise política por que passa o Brasil e com consequências na economia. Enfim, parece que o país fica paralisado, esteve paralisado nos últimos meses por conta dessa crise. Você acredita que essa composição ministerial nova, contemplando o PMDB, de certa maneira deixando o PMDB absolutamente atendido e trazendo outros partidos também importantes, o PDT no Ministério das Comunicações, enfim, outros. O próprio PT também tem uma representação importante, principalmente no núcleo duro dentro do Palácio do Planalto. Você acredita que assim nós vamos superar a crise política e poder, digamos, com tranquilidade cuidar da economia? Eu acho que sim. Ela deu um grande passo. Se ela agora prestigiar os ministros que colocou, a crise política vai se esvair. O PSDB sai desmoralizado, porque um partido que tem uma tradição intelectual, paulista, vira um partido golpista, e a gente segue o governo garantindo as condições de uma retomada da economia. Agora, para retomar a economia, e eu não sou daqueles que defende a saída do Levi, eu defendo que não tenha mais ou menos juros, que reduza os juros, que coloque dinheiro na economia e que a gente possa sair dessa letargia econômica. Mas boa parte da letargia econômica, ela era fruto da crise política. Essa crise política só tinha um sentido, imobilizar o Brasil. Nós temos que sair dessa crise política e fazer a economia avançar para gerar emprego, para gerar direitos, para gerar desenvolvimento. E a gente passar a discutir, o PT tem isso como prioridade, passar a discutir uma pauta de reformas para o Brasil. Reforma tributária, reforma da mídia, reforma agrária, reforma urbana, as grandes reformas que o Brasil espera desde a época do Getúlio Vargas, desde a época do João Goulart, as reformas que vão melhorar ainda mais a vida do povo e que não foram feitas ainda no Brasil. Você acha que até que ponto Eduardo Cunha pode, digamos, tumultuar ou atrapalhar o restabelecimento desse clima de normalidade na medida que ele pode, digamos, semana passada ele criou e apresentou ao Brasil o regramento do que seria o processo do impeachment, enfim, quais são os passos que devem ser dados daqui por diante para ter curso esse processo? Ou seja, se ele de alguma maneira alimentar isso, e isso obviamente que a oposição está, digamos, muito atenta a esse processo, isso pode de alguma maneira continuar trazendo esses embaraços? Amanhã vamos discutir, amanhã teremos uma avaliação, amanhã apresentaremos o rito do impeachment, ou seja, informações dessa natureza, saídas da presidência da Câmara, podem convulsionar o país de novo? Eu acho que o Eduardo Cunha vai ficar muito mais preocupado agora com o seu próprio impeachment do que com o impeachment alheio. Então ele vai ter que se preocupar muito e não ser apeado do poder pelas denúncias gravíssimas que estão sendo feitas em relação a contas na Suíça, em relação a essas coisas aí. Então eu acho que ele perde muito a capacidade de inviabilizar o Brasil, a capacidade que ele adquiriu ali também por muitos erros da própria Palácio do Planalto. Eu volto a dizer, se o Palácio do Planalto prestigiar os ministros que colocou e avançar na articulação política através do Jacques Wagner, que é um cara excepcional para isso, e do Berzoine, que também é outro grande articulador político, eu acho que o governo resolveu a crise política e agora é discutir o ambiente econômico, trazer os agentes econômicos, fazer como o Lula quer viajar o mundo para trazer investimento estrangeiro para o Brasil, investimento estrangeiro não para sair daqui exportando lucro, mas para vir para cá e investir no Brasil, gerar empregos no Brasil. A presidenta tem todas as condições, poucos países do mundo têm as reservas cambiais que o Brasil tem, e esse mês, por exemplo, tivemos 12 bilhões de superávit nas contas externas, um aumento do dólar que foi positivo para isso. Então, nós temos condições de sair da crise econômica. Quá, se a semana foi feita uma denúncia contra o presidente Lula, de que ele estaria à frente, que a Polícia Federal encontrou, enfim, dados que comprovam o lobby que ele teria feito a favor da Odebrecht, e fizeram disso uma denúncia grave, manchete de alguns jornais Brasil afora. Como é que você viu esse tipo de denúncia? O Instituto Lula respondeu dizendo que é uma atitude absolutamente transparente, o presidente lutou pelas empresas brasileiras para que elas, enfim, ganhassem posição no mercado internacional, e que essa é uma atitude absolutamente legítima. Como é que você vê isso? Eu acho que, assim, está começando a ficar ridículo o que esse complexo Rede Globo, Ministério Público Federal e Polícia Federal estão fazendo com o Lula. Eles estão querendo arrumar qualquer desculpa para tentar incriminar o Lula. Esse setor da sociedade, a mídia da família Marinho, mais o Ministério Público Federal dos meninos de classe média rica e dos riquinhos, e mais a Polícia Federal, eles montaram um complexo para criminalizar o PT, e um complexo, e eu digo isso porque todos nós estamos sendo devassados por esse pessoal, porque eles tentam, de qualquer maneira, criminalizar o PT. E estão querendo criminalizar o presidente Lula, num fato que, se fosse em qualquer lugar do mundo, seria festejado. O presidente Bush, o presidente Obama, os presidentes americanos, quando estão no cargo, ou quando saem do cargo, eles vão promover as empresas americanas. Os franceses, a mesma coisa. Nós, pela primeira vez na história, tivemos um presidente com prestígio internacional, porque o Fernando Henrique ia para fora para puxar o saco dos americanos, e vinha para cá para arrumar negócios para as empresas americanas. O Serra está agindo no Congresso para acabar com o pré-sal e trazer as empresas americanas para o Brasil. O Lula faz o contrário, ele leva as empresas brasileiras para arrumar obras e serviços fora do Brasil, levando o Brasil para o mundo. E eles são contra isso, porque essa elite brasileira é cachorrinha dos americanos, eles não toleram que o Brasil tenha soberania externa, e eles não toleram o Lula. Porque, além de ser um operário nordestino que governou melhor do que eles, governou para o povo, eles têm ódio do Lula e estão tentando, de qualquer maneira, criminalizar o presidente Lula. Você acredita que todo esse movimento da oposição, até em função do impeachment, visa, em última instância, o presidente Lula? Na verdade, o que se tenta, atacando o PT, o que se tenta, tentando pegar no PT a pecha de um partido com pessoas desonestas e tal, na verdade, o sentido final disso é enfraquecer o presidente Lula com vistas à eleição de 2018? Tudo, tudo que está sendo feito é para tentar enfraquecer o presidente Lula. Eles não toleram que a filha da empregada doméstica deles tenham o seu filho na mesma universidade deles. Eles não toleram que essa mesma empregada doméstica, que agora está mais escassa, porque não está fácil, como era antigamente, conseguir escravizar as pessoas e conseguir pagar um salário porcaria para que as pessoas trabalhassem nas suas casas. O salário mínimo não é mais de 70 dólares, como na época do Fernando Henrique, é mais caro pagar uma empregada doméstica e agora a empregada doméstica senta do lado dela para ir para o Nordeste para visitar a mãe num avião, anda nos mesmos ambientes e essa gente tem horror de pobre. Eles querem inviabilizar o Lula porque eles querem inviabilizar um Brasil onde tem espaço para os pobres, na universidade, nos aviões, nos espaços em que antes era só da classe média alta e dos ricos. Então eles não toleram o Lula e querem criminalizar o PT. Um partido que fez tudo isso e, aliás, a única vez que se colocou rico na cadeia, e às vezes, a gente às vezes reclama, que alguns companheiros nossos estão inocentes na cadeia, como o caso do nosso tesoureiro Vacari, que está sendo preso porque pegou dinheiro legal, como fez o tesoureiro do PSDB, como fez o tesoureiro do PMDB, que estão soltos. O Vacari não está preso porque fez legalmente captação de recursos, como todos os partidos fizeram, e foi criminalizado sem uma prova contra ele. Então o que está havendo no Brasil é uma criminalização do PT e a desgraça é que o ministro da Justiça e o próprio PT não reagem a essa orquestração contra um partido, que é o partido dos pobres, que é o partido do povo, e eles querem, em última instância, inviabilizar o presidente Lula. Eu vou ao rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. O Jogo do Poder volta em um minuto. E aí Obrigado.